Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu trouxe informações bombásticas a todos vocês. Temos aí duas confirmações, é isso mesmo. Vai sair aí o filme de Kimetsu no Yaiba em Blu-ray, é isso mesmo. E eu já tenho a data aqui para passar para todos vocês. Beleza? Para vocês entenderem melhor esse vídeo, eu peço que fique aí até o final do vídeo. Deixe aí seu likezão e a sua inscrição e ativa também galera o sininho para não estar perdendo mais nenhum vídeo aqui do canal. Porque eu sempre trago aí novidades sobre Kimetsu no Yaiba e também aí outros animes. Beleza? E compartilhe esse vídeo galera com todos os seus amigos. A meta de visualização aí para esse vídeo é de mil visualização e de cem likes. Eu conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem fazer isso. Beleza? E galera, os recados aí no caso, o primeiro link da descrição é o link aí de um vídeo do meu canal. Onde um comentário aí fixado é onde está o link aí para você baixar o filme em Mediafire. Beleza? O segundo link da descrição é o link aí do Discord aqui do canal do Bucky. O grupo do Discord do canal do Bucky. Beleza? E o terceiro link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. O grupo já está quase lotado. Você que não está no grupo do WhatsApp aí do canal do Bucky, entra lá porque as informações, as primeiras informações, eu levo primeiro para o grupo para depois estar trazendo aqui para o canal. Então vai lá. E quando lotar esse grupo, eu vou estar fazendo o segundo grupo aí do canal do Bucky. Beleza? Então galera, falado tudo isso, bora começar. No Japão, a edição normal e limitada de Demon Slayer, o filme, será lançado em Blu-ray, é isso mesmo, no dia 16 de junho de 2021, pela Foteball. Com todas as edições japonesas com legendas em inglês da edição limitada, terá início à meia-noite do dia 16 de junho. A edição limitada do lançamento incluirá uma caixa com uma ilustração exclusiva de Akira Matsushima, bem como uma jaqueta interna ilustrada pela Foteball. A edição limitada inclui uma nova palestra da equipe de produção e uma versão editada da entrevista com o elenco do, abre aspas, obrigado por visitar o livro especial, fecha aspas, que foi entregue como um presente aos visitantes. Ele também incluirá um CD bônus, como a mixagem estéreo da edição da trilha sonora do filme. Para comemorar o lançamento do vídeo caseiro, os membros do elenco principal aparecerão em exibições selecionadas em cinco cidades, nos dias 29 e 30 de junho. Beleza galera, essas foram aí as informações em relação ao filme estar em Blu-ray, somente no dia 16 de junho desse ano. Mas vocês falam, poxa Buck, mas no Japão, galera, são informações boas que estão saindo aí do filme, estava, digamos assim, estavam limitados aí de informações em relação ao filme. Mas aí ultimamente recebemos várias informações, tanto aí da segunda temporada também aí de Kimetsu no Yaiba. Então cada notícia, qualquer coisa que é referente ao filme de Kimetsu no Yaiba e a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba é muito importante. Para a gente assim agregar como é que vai sair aí, se o filme vai sair primeiro, obviamente o filme vai sair primeiro do que a segunda temporada. Como eu falado aí nos vídeos meus, eu disse que em termos aí baseado no que temos até o momento, que vai ser em torno de setembro a outubro o lançamento da segunda temporada. Então, obviamente aí de setembro para baixo será lançado aí o filme de Kimetsu no Yaiba, tudo certinho, em HD, legendado. Não sabemos ainda se também vai vir dublado, mas contando aí com a Netflix, que o anime de Kimetsu no Yaiba aí está no top 3, então é algo muito importante. E você que não assistiu aí a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba, eu recomendo muito vocês assistirem na Netflix. Vai estar ajudando bastante aí o anime a ser reproduzido aqui no Brasil, tanto o filme como a segunda temporada, para eles estarem aí agilizando para todos nós. Beleza? Galera, eu recomendo vocês aí a deixar um comentário de qual vídeo vocês querem aí que eu traga para o canal. E galera, me perdoa se eu não respondi aí alguém aí no canal, se eu não mandei salve, mas escreve aí galera, manda salve no próximo vídeo, Buck. Eu peço desculpas, porque é muita coisa para eu estar fazendo ultimamente, mas eu prometo a todos vocês que eu vou voltar com salves aí nos vídeos. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.